Você pode sentar-se, querido. Semana passada, eu estava lendo um livro do Bill Hybels, onde ele contava uma história interessante, ele disse que ele encontrou um amigo de infância, e esse amigo de infância perguntou para ele, Bill, me explica aí a razão do seu sucesso. Você é um dos pregadores mais influentes nos Estados Unidos, no mundo, uma igreja tão especial quanto essa. Me explica aí, o que aconteceu nesses anos todos? E ele então respondeu assim, Deus, melhor, a razão é o sussurro de Deus nos meus ouvidos. Porque quando Deus fala, Ele mostra o caminho, Ele mostra o que a gente tem que fazer, e a gente pode seguir essa jornada. E essa expressão, o sussurro de Deus, ficou na minha mente. E me fez lembrar quão importante é para um servo de Deus poder discernir, ouvir e atender a voz do seu Senhor. E eu hoje queria olhar para o exemplo de Elias, e aprender com ele sobre o sussurro de Deus nos nossos corações. Serão duas mensagens. Agora de manhã, a primeira mensagem vai ser o que impede a gente de conhecer, perceber, discernir, ouvir o sussurro de Deus. E à noite eu quero falar sobre como Deus sussurra nos nossos ouvidos. Como é que Ele fala no nosso coração? Como é que eu posso discernir, perceber, que Deus está falando? Então vamos começar hoje com essa pergunta, o que impede a gente ouvir o sussurro de Deus? O texto que a gente vai estar estudando hoje de manhã e noite, é 1ª Reis, capítulos 18 e 19. A gente vai começar lendo capítulo 18, versículos 30 a 39. A palavra do Senhor vai nos dizer assim, 1ª Reis, 18, versículos 30 até o verso 39. A palavra do Senhor diz assim, Então Elias disse a todo o povo, Aproxime-se de mim. E o povo aproximou-se. E Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou doze pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe, Seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas duas medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. E então Elias disse, Encham de água quatro jarras grandes e derrâmen-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse a eles, e fizeram de novo. Façam pela terceira vez. E ordenou, e eles o fizeram pela terceira vez. A água escorria no altar, do altar, chegando a encher a valeta. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que sou o Teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba, que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. E então, o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. E quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. A primeira razão, porque muitas vezes nós não somos capazes de ouvir a voz de Deus, de ouvir o sussurro de Deus nos nossos ouvidos, é porque o altar do Senhor está quebrado nas nossas vidas. Era isso que estava acontecendo com o povo de Israel. O altar do Senhor não estava só quebrado, diz a Bíblia, mas ele estava em ruínas. É interessante perceber o que estava acontecendo naquele tempo. Todos os povos ao redor de Israel adoravam um Deus chamado Baal e uma deusa chamada Azera. Baal era o Deus da prosperidade. Azera era a deusa da fertilidade. E Acabe, que era o rei de Israel naquela época, casado com Jezabel, haviam patrocinado a divulgação do culto a Baal e a Azera. E perseguido os profetas de Deus. Por isso o povo foi abandonando o caminho do Senhor e se firmando no caminho de Baal e de Azera. E o altar de Deus ficou quebrado. Ninguém usava. Ele não tinha uso, tinha sido já destruído. E é interessante que sempre que o altar de Deus, ele se quebra na nossa vida, pode ter certeza que outros altares vão surgir e vão ser erigidos no nosso coração também. É impossível a gente ouvir a voz de Deus, quer seja um sussurro ou mesmo um grito em nossos ouvidos, quando o altar de Deus no nosso coração está em ruínas. Se você deseja ouvir a voz de Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é reconstruir o altar no seu coração. O que é isso na prática? É a gente começar a buscar o Senhor. A palavra de Deus, Buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. O importante não é o lugar, se você está em cima da montanha, se você está num templo, se você está na tua casa, se você está dentro do carro, o importante é que o altar esteja nesse lugar e que a gente possa buscar a face do Senhor e que a gente possa ouvir a voz de Deus. O altar de Deus é reconstruído quando a gente coloca a palavra de Deus na nossa vida e a gente começa a buscar na palavra de Deus direção e a gente começa a buscar da palavra de Deus os valores que vão nortear a nossa vida. Se o altar de Deus estiver quebrado, as vozes que a gente vai ouvir são dos outros altares que estarão no nosso coração. Hoje não tem ninguém adorando Baal ou não tem ninguém aqui adorando Azera, mas a gente tem aquilo que eles representam. Eles representam a prosperidade, tem muita gente correndo atrás dos seus sonhos e da prosperidade. Eles representam, Azera era a deusa da fertilidade, representa o prazer e tem muita gente correndo atrás do seu prazer e de repente não tem lugar para o altar de Deus na sua vida. Então a primeira coisa, você quer ouvir a voz de Deus? Reconstrói o altar no seu coração. E isso a gente faz com oração, com a palavra, com arrependimento, com fé, com compromisso. A segunda coisa que esse texto vai nos ensinar, está nos versículos 25 a 29 desse texto. 18, 25 a 29. Elias disse aos profetas de Baal, Escolham um dos novilhos e preparem no primeiro, visto que vocês são tantos, clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. E então, pegaram o novilho que lhes foi dado e os prepararam, e clamaram pelo nome de Baal, desde amanhã até o meio dia. Oh, Baal, responde, nos gritavam, e dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. E ao meio dia, Elias começou a zombar deles, gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando, talvez esteja dormido, e precise ser despertado. E então passaram a gritar ainda mais alto, e a ferir-se com espadas, as lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio dia, e eles continuaram profetizando em transe, até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. A história diz que o altar estava quebrado, o povo estava seguindo as ordens, não é? E seguindo o costume dos povos ao seu redor, e Deus mandou o seu profeta, para fazer um desafio. E a Bíblia diz o seguinte, que Elias convidou Acabe e disse o seguinte, Acabe chama todos os profetas de Baal, 450 profetas de Baal, e nós vamos ter um encontro, lá no Monte Carmelo, e nós vamos fazer, eu vou reconstruir o altar de Deus, e eles vão fazer o altar de Baal, e eles vão fazer o culto deles, do jeito que eles quiserem, e eu vou orar ao Senhor, e o Deus verdadeiro, vai derramar fogo do céu, para consumir aquilo que está lá em oferenda, essa era a prova. E a gente vai entender, que quando isso estava acontecendo, os profetas de Baal foram primeiro, começaram cedinho de manhã, começaram a pregar, começaram a cantar, começaram a se cortar, como era costume deles, fizeram, entraram em transe, rolaram no chão, estavam lá os espíritos, se manifestando, etc, e todo mundo dizendo, olha que coisa tremenda, tem poder aqui, eu acho que era bonito, porque um coro de 450 pessoas cantando, era artístico, porque tinha todos os paramentos, tinha aquelas encenações todas, e aquilo tudo estava acontecendo, mas o fogo do céu, não desceu. Às vezes a gente não escuta, a voz de Deus, porque, a gente está ouvindo, o tempo todo, as vozes, dos profetas de Baal, e a gente fica, paralisado, diante, da beleza, da arte, do som, do êxtase, dos conselhos, dos profetas de Baal, e nós, não, prestamos atenção, no tempo, de paralisia, que a gente vai vivendo, desde amanhã, até o sacrifício da tarde, diz a Bíblia, eles ficaram gritando, pulando, cantando, tendo, manifestações, espirituais, das mais diversas, mas o fogo do céu, não desceu, e enquanto isso, todo o povo, estava ali, em volta, assistindo, essa, esse drama, todo, mas, nada, acontecia, de verdadeiramente, poderoso, às vezes, nós, não conseguimos, discernir, a voz do Senhor, no nosso coração, porque a gente está, parado, diante da vida, e digamos, que você seja, uma das pessoas, que está buscando, os seus sonhos, então, você está olhando, para o Deus, Baal de hoje, só os teus sonhos, e aí, você fica olhando, para o seu lado, e acha bonito, aquele, aquele curso, aquela coisa, não é que, não estou dizendo, que a gente não tem, que estudar, não, a gente tem, que estudar bastante, mas, isso não é a razão, da nossa vida, a nossa vida, é muito maior, do que isso, ou se você está, correndo atrás do dinheiro, você está correndo, freneticamente, atrás do dinheiro, e você, bate em uma porta, bate em outra, e faz isso, não estou dizendo, que a gente não tem, que trabalhar, a Bíblia diz, quem não trabalha, não coma, não é, mas eu estou dizendo, que essa não é a razão, da tua vida, tem coisas maiores, do que essas, e, a gente fica, tão admirado, com as filosofias, desse tempo, e a gente está, ouvindo, as vozes, dos profetas, de Baal, e a gente, não tem, como ouvir, porque no grito, deles, a gente não percebe, o sussurro de Deus, nos nossos ouvidos, ou quem sabe, você está seguindo, a Zera, e a Zera, está dizendo, olha, a vida é assim, a vida é assada, não é desse jeito, você tem que seguir isso, você tem que ser feliz, daquele jeito, daquela, daquela outra maneira, e a gente, vai correndo, atrás, dessas coisas, e essas, vozes, vão falando alto, e entulham, o nosso coração, e a gente, não percebe, não percebe, o sussurro, de Deus, duas cenas, me vem a mente, a primeira delas, quando preguei, uma vez, na Adoné, e brinquei, com o povo, que estava lá, e disse assim, olha, eu nunca encontrei, tanta gente, quebrada, na minha vida, do que, na Adonép, e aí, eu perguntei assim, quantos aqui, já quebraram, na sua empresa, levanta, levante a mão, metade do auditório, e eu disse para eles assim, olha, vocês só estão aqui, porque Deus, teve que destruir, os seus ídolos, não espera Deus, destruir os seus ídolos, não, porque não tem lugar, para o altar de Deus, na nossa vida, quando a gente, constrói ídolos, no nosso coração, eu me lembro, de um senhor, que me pegou, no corredor, aqui da igreja, há algum tempo atrás, segurou no meu braço, e eu estava vindo, correndo aqui, para o culto, e ele me segurou, e disse, pastor, o pior dia, da semana, é o domingo, eu fiquei chocado, com aquilo, eu achava, que era segunda-feira, não é, mas é o domingo, eu falei, porquê? Ele disse assim, porque domingo, é o dia, que eu fico sozinho, no meu hotel, e eu só choro, e eu perguntei, porquê? E ele disse para mim, porque, eu tinha uma família, e eu achava, que eu ia ser feliz, se eu fosse solteiro, de novo, se eu pudesse, estar na balada, se eu pudesse, ter as mulheres, que eu quisesse, se eu pudesse, ter esse tipo de vida, e eu tive tudo isso, mas quando chega o domingo, eu estou lá chorando, e pensando, minha esposa está com os meus filhos, e eu estou sozinho aqui, nesse buraco, queridos, enquanto nós estamos ouvindo, as vozes, dos profetas de Baal, a gente não consegue, ouvir o sussurro de Deus, e é interessante, que Deus, vai, tocar o coração, desse povo, de uma maneira, tremenda, porque a performance, da vida, mesmo aquelas, que parecem, pirotécnicas, como aqueles, profetas de Baal, vivendo êxtase, e todo mundo dizendo, abaixou um espírito lá, não, preenchem o coração, não tem fogo do céu, e vai chegar um momento, quando o fogo do céu, desce, por uma oração, muito simples, que veio do profeta, ele disse, três vezes, Senhor Deus, ouve-me, Senhor Deus, ouve-me, Senhor Deus, ouve-me, e fogo do céu, caiu, ora, a fio de paralisia, do povo, alguns segundos, para você dizer, Senhor Deus, ouve-me, Senhor Deus, ouve-me, Senhor Deus, ouve-me, quanto deu? Dez segundos? Quinze segundos? E o fogo do céu, desceu, e o povo então, caiu com boca no pó, e disse assim, o Senhor, Jeová, é Deus, ele disse assim, então, prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar, e eles os, os prenderam, e Elias os fez descer, ao riacho, Kizom, e lá os matou, há um momento, na nossa vida, em que o sussurro de Deus, se torna um grito, e ele vai dizer para a gente, olha, deixa, sai do meio, foge, lá abre mão, desse lugar, onde tem os profetas de Baal, e queridos, a gente não vai ouvir, a voz de Deus, se a gente continuar, naquele mesmo lugar, reconstrói o altar de Deus, mas quando Deus, disser, sai fora, sai fora, porque se você, continuar lá, os gritos, a performance, aquilo que parece, estrondoso, e maravilhoso, vai encher os seus olhos, outra vez, e o altar de Deus, vai estar quebrado, quer ouvir a voz de Deus, reconstrói o altar, quer ouvir a voz de Deus, sai fora, para de ouvir, os profetas, de Baal, terceira coisa, que a palavra de Deus, vai nos ensinar, versículo 21, do capítulo 18, Elias dirigiu-se, ao povo, e disse, até quando, vocês vão oscilar, para um lado, e para o outro, se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no, sigam-no, e o povo, porém, nada, respondeu, a terceira razão, porque não ouvimos, a voz do Senhor, é porque temos, medo, de firmar, um compromisso, só, com o Senhor, e esse era o problema, desse povo, eles tinham medo, por quê? Porque a maioria, das pessoas, seguia Baal, todos os povos, vizinhos, seguiam a Baal, só Israel, é que seguia o Senhor, então, o povo, dizia assim, olha, esse povinho, aí, de Israel, isso é um povo, atrasado, esse é um povo, que está fora, olha só, o mundo, já é diferente, eles ainda, estão seguindo, leis de Deus, na sua vida, esse negócio, já foi, a gente tem fé, também, mas a nossa fé, é muito tranquila, não estamos buscando isso, buscando aquilo, ela se adequa, aos nossos sonhos, ela não nos coloca, limites, e algumas pessoas, tinham medo, tinham medo, do comentário, das pessoas, tinham medo, dos seus governantes, porque, os governantes, naquela época, a política, daquele tempo, sustentava, o culto a Baal, e não seguir, a Baal, naquele tempo, significava, abrir mão, da influência, política, naquele tempo, e o pior, era, também, assumir, que seria, perseguido, pelo Estado, então, tinha gente, que tinha medo, Acabe, mandou matar, os profetas, de Deus, a ponto, de um serviçal, de Acabe, escondido, dele, tentar, salvar a vida, de cem profetas, de Deus, colocando cinquenta, numa caverna, cinquenta, na outra, e levando comida, e água, para eles, pão, e água, para eles, eles, tinham medo, tinham medo, do comentário, tinham medo, da perseguição, tinham medo, da perda, da influência, eles tinham medo, eles tinham medo, de serem vistos, como loucos, fanáticos, radicais, intolerantes, e o pior ainda, era a figura, do maior profeta, de Deus, naquele tempo, era o homem, mais estranho, da face da terra, roupas diferentes, vivia em lugar, diferente, comia uma comida, estranha, e todo mundo, dizia assim, você vai ser, que nem Elias, rapaz, você está, em outro mundo, você já ouviu, alguma coisa parecida, mas queridos, a gente não consegue, ouvir a voz de Deus, se a gente tem medo, porque o medo, faz a gente, rejeitar, o processo, de Deus, na nossa vida, e faz a, o coração, da gente, a mente da gente, ser, cauterizado, e aí, a gente não consegue, mais perceber, o toque de Deus, na nossa vida, a gente, acha desculpas, para a nossa acomodação, mas não tem fogo, de Deus, eu quero dizer, para vocês, que, em muitos momentos, da minha vida, eu tive, muito medo, de ouvir, a voz de Deus, que Deus fala, mas quando Ele fala, a gente tem que tomar, atitudes, e essas atitudes, queridos, às vezes, são penosas, a gente tem medo, e eu quero dizer, para vocês, que algumas vezes, eu não só tive medo, mas eu tenho, que confessar, para vocês, que algumas vezes, eu não ouvi, a voz de Deus, por causa, do meu medo, eu me lembro, de uma vez, que eu sabia, claramente, o que Deus, queria que eu fizesse, e eu não fiz, eu ouvi, o sussurro de Deus, mas eu não quis, ouvi-lo, não é que tinha, uma voz, me falando, mas aqui dentro, eu sabia, o que tinha que fazer, e eu me lembro, que eu fui, para o quarto, onde eu estava, hospedado, naquele dia, e fiquei chorando, a noite toda, e ali, naquela cama, eu fiz, um voto ao Senhor, eu disse, Senhor, eu nunca mais, quero passar, outra noite, chorando, na tua presença, de arrependimento, por não ter ouvido, a tua voz, não tinha nada, de extraordinário, não tinha, nenhum pecado moral, não tinha nada, eu simplesmente, não fiz, o que eu devia ter feito, simplesmente, fugir, de me expor, de alguma maneira, que vergonha, até hoje, isso me incomoda, as vezes, queridos, a gente não toma, as atitudes, que Deus quer, que a gente tome, não porque Deus, não falou, mas porque a gente, tem medo, e sabe, aí a gente, vai cauterizando, a nossa consciência, o tempo, vai passando, a gente, vai achando, desculpas, o nosso medo, passa a ser, uma conformidade, tão grande, com a vida, que a gente, não escuta, mais a voz de Deus, tem gente, por exemplo, que está, anos a fio, numa igreja, já aceitou Jesus, como Senhor e Salvador, mas tem medo, de pedir o batismo, porque não sabe, o que os outros, vão pensar de você, queridos, querido, você tem que, tem que pensar, no valor, daquele, que te salvou, esse é o principal valor, senão, não tem sentido, a gente, deixa de ouvir, a voz de Deus, quando a gente, tem medo, de obedecê-la, quarta coisa, que esse texto, me ensina, eu acho, tremendo isso, primeira reis, 19, versículos 2 a 5, palavra do Senhor, diz assim, por isso, Jezabel, mandou um mensageiro, a Elias, para dizer-lhe, que os deuses, me castiguem, com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer, com a sua vida, o que você fez, com a deles, Elias, teve medo, e fugiu, para salvar, a sua vida, e em Berceba, de Judá, ele deixou, o seu servo, entrou no deserto, caminhando um dia, chegou, a um pé, de gesta, sentou-se, debaixo dele, e orou, pedindo a morte, já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor, do que os meus, antepassados, depois, se deitou, debaixo da árvore, e dormiu, é interessante, que, mesmo que você tenha, o seu altar, restaurado, mesmo que você, lute, contra, os profetas, de Baal, algumas vezes, a gente, deixa de ouvir, o sussurro de Deus, simplesmente, porque, nós estamos, decepcionados, e veja só, o que está acontecendo, com Elias, Elias estava, decepcionado, com os políticos, do seu tempo, por quê? porque ele pensou assim, Deus vai derramar, fogo do céu, eles vão ver, com seus olhos, o milagre, e todo mundo, vai se converter, e o primeiro, a se converter, vai ser, Acabe e Jezabel, olha gente, é incontestável, eles ficaram, o dia inteiro, gritando, pulando, chorando, fazendo lá, suas coisas todas, mas não caiu, fogo do céu, eu simplesmente, pedi a Deus, ouve-me, 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 caiu, fogo do céu, o povo, caiu com a boca, no pó, mas, de que vale, o meu ministério, nem com a coisa, que eu achei, que era o excepcional, que o senhor fez, não adiantou nada, esse povo, não se converteu, e ainda, continuam, querendo me matar, eu não posso, nem entrar, numa cidade, porque, eles vão me matar, nada vai mudar, nessa terra, Elias estava, decepcionado, com ele mesmo, eu pensei, que poderia, fazer diferença, e eu trabalhei, a minha vida inteira, para fazer diferença, mas ele diz aqui, não sou melhor, que os meus pais, ou seja, eu estou, decepcionado, com os meus sonhos, de mudança, eu fui um idealista, esse povo, não vai mudar, nunca não, não tem jeito, Elias estava, decepcionado, com o povo, porque, nem aqueles, que botaram a boca, no pó, e tinham dito, não é, Jeová é Deus, Jeová é Deus, tinham mudado, olha só, o que ele diz, no verso 10, e ele respondeu, tenho sido, muito zeloso, pelo Senhor, o Deus, dos exércitos, os israelitas, rejeitaram, a tua aliança, quebraram, os teus altares, mataram, os teus profetas, a espada, sou o único, que sobrou, e agora também, estão procurando, matar-me, nem o povo, se converteu, nem o povo, tem ninguém, sobrou ninguém, nada, e é interessante, que, Deus não para, de falar, com a gente, se o altar, está reconstruído, se a gente, rejeita os profetas, mas mesmo, que a gente, esteja em decepção, Deus não para, de falar, e olha só, o que vai acontecer, nessa história, eu acho tremendo isso, Elias se esconde, no meio do deserto, perto de um lugar, que tinha um pouquinho, de água, e ele, dorme, para morrer, ele não quer comer, ele não quer fazer nada, ele só quer ficar dormindo, você já viu, uma cena assim, não quero ver, não quero falar, eu só quero dormir, e aí, Deus manda, o anjo dele, para cuidar, de Elias, e Elias está dormindo, e o anjo do Senhor, diz a Bíblia, começa a assar, um pãozinho, quente, para ele, aquele cheirinho, de pão quente, hum, eu gosto, daquele cheirinho, não é, eu quando era garoto, eu era encarregado, de buscar o pão, de manhã, na padaria, e naquele tempo, a gente pegava, bengala, sabe, não era pãozinho, era bengala, não é, e eu punha, bengala, debaixo do braço, era assim, que eu fazia, eu punha, a bengala, debaixo do braço, e nunca, a bengala, chegava com a pontinha intacta, que aquele pãozinho, quentinho, não tinha, eu não resistia, pegava aquela pontinha, era minha, eu ia comer, comendo no caminho, e aí, o anjo do senhor, está fazendo lá, o pãozinho, para ele, e ele não acorda, com o cheiro de pão, quentinho, e aí, o anjo do senhor, acorda, Elias, e diz, Elias, acorda, aqui não é o teu lugar, não terminou, a tua missão, a história, não está acabada, às vezes, a gente está tão decepcionado, que a gente não é capaz de entender, ele come a comida, e volta a dormir, e o anjo do senhor, fica lá cuidando dele, e passa mais um tempo, o anjo, acorda esse homem, come de novo, ele come, e diz, agora, você vai embora daqui, porque esse não é o teu lugar, Deus tem um encontro com você, em Horebe, vai para lá, e então, ele vai para Horebe, mas eu acho que ele foi a contra gosto, não adianta nada mesmo, o que eu estou fazendo? E lá em Horebe, ele se esconde numa caverna, coisas tremendas, começam a acontecer, ele não sai da caverna, até que Deus, sussurra, com uma brisa suave, no ouvido dele, eu acho tremendo isso, e diz para Elias, Elias, o que é que você está fazendo aí, nessa caverna? e ele começa a reclamar, e dizer, Deus, não adiantou nada, perdi meu tempo, no meu idealismo, nem o povo se converteu, eu não posso entrar numa aldeia, porque alguém vai me denunciar, não sobrou ninguém, eu sou o único, e aí Deus vai dizer para ele, para com isso homem, tua missão não terminou, e nem eu terminei de escrever a história, vai e cumpre a tua missão, e quando ele se levanta contra a gosto, ele diz assim, olha, presta atenção, a sua vida não foi um fracasso, tem sete mil pessoas, que são membros da tua igreja, que não se dobram diante de barral, você não conhece toda a história, eu sou o senhor da história, sabe queridos, às vezes a decepção vem em nosso coração, e a gente se afasta de Deus, e a gente não quer ouvir a voz de Deus, e queridos, a gente não conhece toda a história, Deus continua escrevendo a história, a gente não sabe os efeitos, do que Deus está fazendo, eu estava uma vez lá em Brasília, pregando, e chegou um casal, que estavam no ministério, e eles disseram assim, pastor, me deram um abraço, ele falou assim, nós estamos no ministério por sua causa, porque Deus usou a sua vida, e eu olhei e falei, como? Eles moravam lá no norte, lá na região amazônica, e eles disseram para mim assim, o senhor, numa mensagem do senhor, nós sentimos Deus nos chamando, e nós começamos a estudar, e agora estamos no ministério, e eu disse, mas como? Naquele tempo não tinha esse negócio, de internet online e tal, já faz tempo isso, e ele disse assim, uma fita cassete, você sabe o que é fita cassete? Sabe? Fita cassete, chegou lá, foi, mas como chegou lá? Não, um passou para o outro, outro passou para o outro, outro passou para o outro, de repente essa fita que tinha passado, a mão de três ou quatro, chegou para eles lá, e eu fiquei pensando, a gente nunca sabe o que Deus está fazendo, você não sabe, a história não terminou, sai da caverna, cumpre a tua missão, para de ficar olhando para a sua decepção, com você mesmo, com as pessoas, com o mundo, e olha para o autor, e consumador da sua fé, senão a gente para de ouvir a voz de Deus, e o fogo de Deus não desce sobre o altar, nessa manhã, eu quero falar, sobre essas coisas que impedem, hoje a noite eu quero falar, sobre como Deus fala com a gente, mas nessa manhã, eu queria orar com você, porque talvez, você precisa reconstruir, o altar na tua vida, o altar está quebrado, Deus não vai falar, nem vai vir fogo do céu querido, a primeira coisa que a gente tem que fazer, é reconstruir o altar na nossa vida, a segunda coisa, que a gente tem que fazer, é se afastar, dos profetas de Baal, tem hora que o Espírito Santo de Deus, sai desse meio, para de dar, tanta trela para isso, que não presta, desliga, aquilo que está corrompendo, os teus valores, e a gente tem que ter coragem de fazer, ah, vamos dizer para você, você agora virou, reacionário, virou, isso, aquilo, não interessa, a gente tem que vencer, esse medo da crítica, esse medo da oposição, e dizer, tu és o senhor, da minha vida, e se você, servo de Deus, está vivendo decepção, com você, com pessoas, olha de novo para cima, e não fica na tua caverna, porque a missão de Deus, não terminou para você, e você não sabe, o que Deus está fazendo,